Bom pessoal, RedeTV Shop mais uma vez aqui na churrascaria e choperia Caetano. Agora me conta Clodoaldo, muitas novidades por aqui. Muitas novidades. Hoje a gente vai falar do kit viagem. O que é o kit viagem? O kit viagem serve para três pessoas. Tem carne, arroz, batata frita e a salada. Uma delícia. Quanto é o kit viagem? R$ 34,90. E se eu quiser comer uma porção, Clodoaldo? Tem a porção de cupim na promoção. A R$ 45,90 serve três pessoas. Só R$ 45,90? Só. E qual que é a programação aqui do restaurante? Abrimos o restaurante aqui, é toda segunda a domingo. Segunda a domingo. Isso. E a noite de quarta a sábado com rodízio casal e porções. Quarta e quinta o rodízio casal apenas R$ 42,90. E de sexta e sábado o rodízio casal a R$ 46,90. Apenas. E almoço todo dia, gente. Todos os dias. Faça o endereço, Clodoaldo? Avenida Fortunato Ernesto Vitorazo, número 440 Jardim Vitorazo. E o disco entrega? 3, 2, 1, 7, 7, 4, 6, 3. Vem pra cá. Venha conferir.